Música O E-O Cientista Tech é um projeto de fomento e iniciação tecnológica voltado a estudantes da rede estadual de educação do município de Araguaína A execução do projeto é realizada pelo Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguaína por meio de uma equipe executora formada por professores orientadores estudantes bolsistas monitores e apoio da Diretoria Regional de Educação de Araguaína O projeto tem como principal objetivo inserir estudantes beneficiários de oito escolas estaduais de Araguaína no mundo tech ao planejarem e executarem projetos com a finalidade de resolver problemas do mundo real à sua volta utilizando ferramentas tecnológicas A base metodológica para a execução do projeto se baseia na concepção do design thinking proposta em que os estudantes beneficiários participaram ativamente de todo o desenvolvimento do projeto Para alcançarem o objetivo, os beneficiários estarão inseridos em um processo que envolve quatro etapas A etapa inicial, onde teremos um curso básico de eletrônica, automação, modelagem e impressão 3D O primeiro momento do design thinking, o momento da descoberta, interpretação e ideação O momento doito do design thinking, o momento de prototipagem e testagem E o fechamento, onde os estudantes beneficiários apresentarão as soluções tecnológicas Também como proposta de inserção no mundo tech, o presente projeto incluirá os estudantes beneficiários no hall de membros do laboratório maker do IFTO Campus Araguaína Oportunidade que terão para conhecer e interagir com as ferramentas makers utilizadas para a construção de projetos de base tecnológica Como impressora 3D, cortadora laser, scanner 3D, entre outras ferramentas Como principal resultado esperado, apontamos a possibilidade de estudantes beneficiários adquirirem habilidades técnicas e que desenvolvam também habilidades como empatia, capacidade de trabalho em equipe e liderança Habilidades essas muito importantes para a transformação tecnológica que vivenciamos Como parte fundamental da execução do projeto, temos estudantes bolsistas e a multiplicadora cada qual com suas atribuições e expectativas Olá, meu nome é Juan Marcos, eu curso informática no IFTO Campus Araguaína Eu faço parte do projeto Eu, Cientista Tech, eu sou monitor e eu pretendo mostrar como é possível formular diversas soluções práticas com o Arduino Tendo em vista a importância desse curso, eu concluí que é indispensável para a minha carreira de TI a mesma carreira que eu vou trilhar, né? Enfim, é muito divertido a possibilidade de coisas que a gente pode fazer envolvendo automação, prototipagem, robótica, enfim, é muito divertido. É isso aí Olá, eu sou Jessica Kaeli Bezerleal, aluna do quarto período de análise de sistemas IFTO Campus Araguaína Sou instrutora monitora do projeto Eu, Cientista Tech, vou auxiliar os estudantes desde a parte inicial até a parte final da entrega dos seus projetos O projeto contribuirá para o desenvolvimento e via para abrir novas oportunidades para esses alunos na área da automação, que vem crescendo muito atualmente Ele também contribuirá para o desenvolvimento das minhas habilidades adquiridas no curso e para criar uma nova perspectiva de mercado de trabalho Meu nome é Luiz Henrique, atualmente eu sou acadêmico do curso de análise e desenvolvimento de sistemas no IFTO do Campus Araguaína Estou no quarto período e vou estar exercendo a função de instrutor monitor nesse projeto Essa função a gente vai auxiliar e ajudar os alunos da rede estadual a se desenvolver praticando a automação e utilizando principalmente o Arduino Muito obrigado, tchau, tchau Me chamo Sheila Ribeiro Barros, trabalho na Diretoria Regional de Educação de Araguaína do Cantins Sou assessora dos cursos técnicos profissionalizantes Estou no projeto Rio Cientista Tech, juntamente com o IFTO Agindo como multiplicadora, incentivando as escolas, organizando as ações pedagógicas Incentivando também os alunos a participarem A expectativa é grande, porque acreditamos que é uma oportunidade única que esses alunos vão ter Que possam despertar para o conhecimento tecnológico e científico Ou até o próximo ano